Ah, não vou, eu vou ter que entrar no negócio de aula. Boa noite. Vou esperar o pessoal chegar pra nossa live hoje aqui na Aline Top Class. Vamos ver quem for chegando, eu não tô vendo nenhum comentário, mas quem for chegando, fala um oi pra mim, por favor. Agora eu tô vendo, Karina Araújo, boa noite. José Marcos, boa noite. Cristiane, boa noite. Matheus, boa noite. Tudo bem? Vamos começar nossa live hoje? Murilo, boa noite, tudo bem? Gente, mais uma vez aqui no Aline, com a Aline, na página dela. Eu venho aqui agradecê-la mais uma vez pela oportunidade e agradecer a cada um que tá chegando aí. Quem quiser compartilhar a live vai ser bem legal, vai ser um bolo legal da gente tá fazendo. Tema de ursinha. Bem, é simples, porém charmoso, do jeito que eu gosto de trabalhar, né? Não sei se todos aí me conhecem, com certeza não. Mas eu quero me apresentar. Meu nome é Alessandra Torres. E eu sempre tô participando dos congressos com a Aline, é um prazer. E a gente... Eu só trabalho com bolos em chantininho. E aí hoje eu vim trazer mais um bolinho pra vocês. Simples, como eu disse, mas com muito amor, tá? Aline, boa noite. Aline Ferreira, Maria do Carmo. Obrigado, José Marcos, por compartilhar. Deus abençoe. Elisete, boa noite. Vivi, tudo bem, Vivi? Gente, obrigado, viu? Cada um que tá entrando aí. Eu agradeço a participação de cada um. Rosana, vai ser um bolo. Tem uma ursinha. Bem bonitinho. Bem delicado. Né? É tipo assim, pra chá de bebê, quem quiser usar, ou até mesmo pra aniversário de criança, fica bem legal. Então, vamos começar, gente. A gente já tá com 70 pessoas aqui. A gente vai começar. Vou mostrar a cor que eu vou usar. É simples, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um bolo espatulado. Enchantilinho, tá? Eu vou virar a câmera. Tô, Denis. É que tá aparecendo a minha cara aqui. Vira aqui. Pera aí. Pera aí, gente. Deixa eu virar. Pera aí. Agora vai. Tá aí? Pode ir. Gente. Boa noite mais uma vez. Aline, não sei se você tá aí me vendo. Um beijo pra você. Muito obrigado, viu? Tem uma empresa que tá no meu post ali, que é o Spring School. Eu creio que é uma escola de inglesa. Não sei. É uma escola de idioma. Eu quero agradecer. Muito obrigado, viu? Pelo convite mais uma vez. E vamos conversar agora sobre os bolos. Sobre esse bolinho aqui, ó. Bolinho de no ar, o 15. Enchantilinho. Tá certo? Aí, qualquer dúvida, vocês falam. Não sei se vocês estão me ouvindo direito. Se a imagem tá boa. Então, vocês falam. É o Denis que tá aí filmando, tá? É algo rápido, é simples. Mas de grande valia. Tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Às vezes, o comentário sobe rápido, mas ele vai tentar passar pra mim, tá certo? O máximo que ele conseguir. Depois eu respondo qualquer coisa nos comentários. Tá bom? Vamos lá. A Aline tá aqui. A Aline Okumura. Oi, Aline. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A Aline também, que top class. Gente, vem cá pertinho de mim pra você ver, Denis. Pessoal, eu trabalho com chantilinho, tá? Nosso chantilinho. Esse chantilinho é um chantilinho simples, comum, mas tá hidratadinho, tá bom? Aqui eu bati um litro de chantilly pra seis colheres de leite ninho. E hidratei com leite condensado até a textura que eu preciso, tá bom? Ó que textura linda que ele fica, ó. Tá vendo? Ó, uma textura ótima pra espatular, pra usar bico. E vamos começar. Eu usei essa corzinha, é, Martu. Aurelice Maia mandou beijos. Beijos. Cleide Galassini Vieira, boa noite. Boa noite. Aqui está ótimo. Boa noite. Fabiana Brandão também, boa noite. Boa noite, Fabiana. Deixa eu pegar aqui meu chantilinho. É algo simples, gente. Eu coloco aqui na minha manga de confeitar. Mostra aqui, Denis. E a gente vai virando. Gente, esse bolo é só massinha, tá? Não tem recheio. É só massinha mesmo pra gente demonstrar. É algo demonstrativo apenas, tá bom? Meu chantilinho já está hidratado. Já está bem. Perla Fernanda, Rita Ares, tudo está dizendo oi aqui. Oi, gente, boa noite. Sayuri, beijos do Japão. Obrigada, beijos pro Japão. Vera Moraes, boa noite. Boa noite. Cristina de Fátima. Cristina, boa noite. Ela falou oi, sou a Cristina de Passos. Oi, Cristina. Boa noite. Deixa eu pegar aqui. Mais um pouquinho. Fran Sinês. Sirlene Alves. Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que está entrando. Obrigado, viu? Por vocês estarem aí comigo. Agora sobrou esse pouquinho. Eu estou usando marfim chá, tá bom, pessoal? Nessa coberturinha aqui. José Marcos, lindo trabalho. Obrigado, viu, José? Conheci o José na FIPAM. Roseli Carvalho, boa noite. Amo a confeitaria. Eu também. Sandra Hacbart, boa noite. Deixa eu agora começar com eles. Dennis, pessoal, eu sempre começo por cima, tá? Olha a textura, como ela é essencial no chantilinho. Chantilinho bem hidratado. A gente faz um trabalho lindo. Então a gente tem que se atentar a esse porém, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, e passo. Aqui em cima depois eu vou fazer um espatulado, porque eu vou cobrir com glitter. Vai ficar bem legal. O Rosimeire está perguntando como você prepara o chantilinho. Eu preparo, Rosimeire, esse chantilinho é aquele básico. Um litro de chantilly da sua preferência, né? E seis colheres de leite ninho. Eu uso ninho. Eu uso somente o ninho. Eu prefiro. Eu adaptei com ele pela estrutura que ele dá. E o brilho, né, gente? Fica um acetinado bem bonito. Aí eu venho aqui e a gente vai começar a alisar o nosso bolinho, tá bom? Teve uma pergunta, se consegue chegar numa cor marfim com outro tipo, tipo duas gotinhas de marrom ou se tem que ser o marfim, marfim? Eu uso esse marfim aqui, ó, marfim chá, né? Mas a gente consegue, sim, com gotinhas de amarelo também, mas assim, umas duas mesmo, viu, pouco? Você consegue. O marrom eu acho mais viável, tá? Eu amo essa cor, gente. Eu coloco em todos os meus bolos. Quem me acompanha sabe. Eu amo usar marfim. Eu acho que ele é bem delicado. E como esse tema aqui é infantil, eu acho que eu não gosto de muita cor em bolo, né? Eu não sei o que o cliente me peça. Mas a gente sempre usa o marfim, o branquinho, o off-white, né, que a gente quebra o branco com umas gotinhas de marfim pra não ficar tão branco. Às vezes o cliente não quer. Enfim, é gosto, né? E a gente também tem que agradar o cliente. O que ele pede, a gente faz, né? Pode falar aí. O Matheus falou que foi um prazer conhecer você. O meu também, Matheus. A gente se conheceu, né? E a Roseli pediu pra você mandar beijo. Beijo pra quem? Desculpa. Pra Roseli Pilger. Roseli, beijo, viu? Obrigada, gente. Olha que textura. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha essa quininha aqui, ó. Tudo é cremosa, porém estruturada, né? E a gente vê que ele, ó... Eu não tô tirando o chantininho do bolo. Eu só tô, ó, dando uma alisadinha nele, ó. Tá vendo? Aí a gente vai alisando ele. Eu gosto de alisar bolo. Mas eu vou passar uma espátula aqui. Espátula decorativa. Pra ficar bem bonito. Tio Tio Ravanelli. Oi, tudo bem? Estou adorando a aula. Tudo bem? Gente, o que eu gosto de deixar pra todo mundo que fala sobre o chantininho é sobre a estrutura dele. Eu acho que o ponto-chave de você ter um bolo acetinado assim, um brilho dele natural, do chantininho, é o ponto que você dá nele e a hidratação, tá? Então você vai hidratando aos poucos o seu chantininho e vai... Vou pegar esse paninho aqui mesmo. E vai hidratando e vai manipulando ele. A forma que a gente manipula o chantininho é assim, ó. A gente vai pegar ele aqui e vai amaciar, ó. A Paula perguntou se você não coloca leite condensado no chantininho. Eu coloco, mas primeiro eu faço a coloração. Depois eu coloco, tá? E onde você encontra essas bacinhas? Essas bacinhas... Agora que tá tendo mais, né? Mas você encontra em loja de confeitaria. Lojas grandes, né? Agora tá tendo. Bastante. Então, gente, o que nós estávamos conversando era sobre o chantininho. Isso. A hidratação dele, o ponto, é chave pra você ter um efeito pasta americana, vamos dizer assim. Esses bolinhos assim que fica lisinho. O segredo é a hidratação. No ponto certo. Tem alguma pergunta, Denis? A marca influencia o chantilly? A marca... Eu não gosto de falar sobre marca, mas eu acredito que sim. Mas é uma questão de se adaptar a ela, né? Então, a gente usa a marca que você se adaptou melhor. Tá bom? É... Você hidrata o chantininho com leite condensado? Com leite condensado. Isso mesmo. Eu gosto de hidratar ele com leite condensado gelado. Tem pessoas que falam pra mim que não vê resultado se for com ele em temperatura ambiente ou não. Mas eu ainda prefiro geladinho. Aí eu vou passar só mais uma vez aqui. Olha como ele tá lisinho. Vocês percebem como ele tá... É... Liso. Sem porosidade. Que isso é bem importante pra ficar um... Um acabamento bonito, né? Qual que é a receita, o chantilly? É um litro de chantilly pra seis colheres. Eu uso seis. É... E aí depois vocês batem ele até ele ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra elas. Peraí. Esse meu chantilly, meu chantillinho, tá vendo como ele tá poroso? É exaltão. Depois olha como ele tá... É muito... Né? Bem diferente mesmo. Então a gente vai dando um ponto. Quando eu quero um ponto mais fluido, porque eu faço flores e folhinhas, aí a gente vai hidratando mais ainda ele. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma folhinha. Beleza? Bom, aqui, pessoal, eu já não vou ficar com muita coisa, né? Porque eu vou passar uma espátula, mas se deixar eu fico. Como que é? Como que hidrata? Com o leite condensado. Não tem uma regra pra você hidratar. Primeiro eu coloro ele. Eu acho que tô com o chantillinho no nariz. Saiu? Saiu. Primeiro eu faço a coloração. Depois eu hidrato. Tá bom? Porque o corante já vai trazer uma hidratação pro chantillinho. Depois a gente vai hidratando aos poucos. Não tem uma receita a falar você hidrata com uma colher de sopa de leite condensado. Não, não tem. Isso é conforme você vai pegando o jeito do chantillinho pra bico, espátula, enfim, pro seu trabalho que você quer realizar. Tá certo? Sandra Cabral falou aqui. Boa noite, lindona. Tudo bem? Boa noite, Sandra. Tudo bem? Gente, agora eu vou passar a espátula decorativa. Tá certo? Pra gente fazer uns risquinhos no nosso bolo e deixar ele charminzinho. Lembrando que a textura do chantillinho é essencial pra espatulada. Tá bom? Ó. Aqui eu vou tirar agora. A gente tem que ter paciência. Aqui é uma paciência, né? Mas é uma terapia também. Aqui mais dentro. Ó. A bailarina que tá girando, tá? Eu não tô fazendo força com a espátula. A minha mão direita tá parada. Eu só coloquei a espátula no ângulo correto. Pra dar o efeito que eu quero. Ó. Mostra aqui, Denis, fazendo um favor. Olha. Tão vendo, gente? Tá dando pra vocês verem certinho? Tem alguma pergunta, Denis? Eu tenho que hidratar. Pra tirar essa corosidade que eu mostrei agora pra vocês, ele fica muito froso. Aqui fica muito froso. Aqui também o trabalho não fica bonito. Você não vai ter um acabamento lindo, cremoso, bonito, no seu chantilinho? O chantilinho é bonito se ele estiver bem feito e hidratado. Então ele vai dar comigo. Mais alguém? Alguém? Gente, agora eu vou fazer uma coisa em cima. E Ney, pediu pra mandar beijo pra ela em corpo velho. Esse. Beleza? Então, gente, eu gosto muito. Essa é a minha espátula. Eu tenho que adorar. Gente, eu tenho que ir. Essa é a minha espátula. Porta a boca. Qual a textura distante do que é a espátula lá? É essa a minha espátula aqui, gente. Tem que pensar no olho, né? Gente, conforme você vai pegando prática, você vai começando a ver, ó. O que você faz? Aqui eu vejo Mas essa aqui é o conto Qual que é essa espátula que você usou? É uma espátula decorativa Gente E isso agora está em alta no mercado É uma espátula cheia de serrinha Tá vendo? Ó, dos dois lados Põe ela de lado Assim, isso Tá vendo? Essa aqui é da NP Cortadores Mas tem de várias e várias e várias marcas Gente, agora aqui em cima Eu vou fazer um trabalhinho bem legal Que se o seu chantilinho estiver bem hidratadinho Vai ficar um aspecto bem bonitinho, tá? A Márcia falou que está com saudades de suas lives É, faz tanto tempo, né gente? Gente, agora eu tenho loja Diz que está sem som Tá sem som? Todo mundo está achando que está sem som? Diz que melhorou Voltou Acho que era eu que estava tapando o buraquinho Ó, gente Agora eu estou com a loja, né gente? Então quem tem loja sabe como que é, né? É uma correria Não tem como a gente ficar o tempo todo em celular, né? Em live Mas eu também tenho saudade Vocês viram que a minha espátula Eu deixei o meu braço quietinho E eu girei apenas a bailarina Giro contínuo Ó Por isso que é bom a gente ter uma bailarina Boa Que gira Que é uma beleza, ó Pronto Tá vendo? Aí a gente fez esse rococó em cima Que fica bem bonitinho Pra bolo de criança Lembrando que é um bolinho É tema infantil, tá? Por isso que a gente não usa muitas cores Muitas coisas A Daniele perguntou Onde você comprou a espátula E a Daiane falou Que não consegue usar a espátula O chantilly sai tudo É por causa do ponto Do seu chantilly Então você precisa Deixar ele bem hidratado Senão ele vai sair mesmo Vai sair aqueles gruminhos dele Porque ele está duro, poroso Conforme você deixa ele super hidratado Você consegue um resultado legal Em relação a compra Eu comprei com LP cortadores Mas só que tem muitas No mercado Né, gente? Então, em relação a marca Essas coisas Cada um aí Vê onde tem na sua região Mas que hoje está bem em alta Tá certo? Esse chantilly pode fazer flor? Pode Dá pra fazer flor Eu uso estabilizado Mas dá pra fazer flor também Ainda mais se for um M Um M Comigo um M Desculpa Você está ministrando cursos? Não, por enquanto não Não, a gente não está com aulas agora Estou só focada na loja mesmo Gente, eu vou usar aqui um material Um glitter E você, hoje em dia Tem de várias marcas Eu vou deixar bem específico É... No mercado tem inúmeras Tá bom? Então a gente usa Aquilo que você encontrar Na sua região Em relação a marcas Eu não gosto Eu não falo de marcas Essas lives assim É legal A gente está demonstrando o trabalho E dá dicas Então, por favor Assim É muito glitter Que tem por aí Então vocês podem estar Pesquisando nas lojas Perto de vocês Quem mora em São Paulo Na loja Lá está cheio de produto Assim que eu vou usar É igual Tá certo? Vai dar o mesmo resultado Que vocês vão ver agora Aí eu vou pôr na minha bombinha Ó A Kátia Pouto Falou que aprendeu A primeira torta com você É, que legal Kátia Rosane Qual a melhor bailarina? Rosane Essa... Eu gosto de bailarina Que tem um rolamento legal Que faz assim, ó Hoje em dia A confeitaria cresceu tanto O mercado está tão grande Os produtos estão tão... É tanto lugar Eu fui na Fipan E estava cheio de bailarina Assim, ó Que rola Que tem um rolamento bom Então é só você pesquisar Faz o teste Vai na loja E vê se ela gira legalzinho Sem ficar dando tranco Aí você compra a sua Existem várias marcas, né? O ideal é com rolamento, né? Rolamento, é Que assim Ela roda assim, ó Livre Tá vendo? Sem dar tranquinho Tá? Eu vou misturar na minha bombinha Lembrando que a minha bombinha Está sem o... 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 O caninho Tá bom? Porque o glitter Ele é mais grosso Então eu só uso essa bombinha Para secos Nada molhado Tá bom? Então essa mistura aqui Eu coloquei um glitter prata E o glitter azul clarinho Vou mexer Assim A Madalena falou que em Portugal Usa mais buttercream Buttercream, verdade É o clima, né? Eu acredito que é pelo clima Aqui a gente É poucas pessoas Que usam buttercream Eu acho muito lindo E gostoso Mas tem o cliente meu Os clientes aqui No Brasil Não Eles sempre tem um pouco De repulsa Mas não 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 Que não dê Para trabalhar Vamos lá? A Elisângela Falou que tem dificuldade De deixar o bolo lisinho É Elisângela É muita paciência Pessoal Olha Esse é chantininho Não é estabilizado Não É só o chantininho Tá? Gente Eu vou dar uma dica Para vocês Para quem usa A bombinha com pó Tá bom? Eu vejo muito trabalho Marcado As pessoas me perguntam Como que não fica marcado? Mas é o jeito Que você Borrifa Se você borrifar Assim Você vai marcar E fica feio Né? Jeanne Borges Ó Jeanne Jeanne Ó Ana Paula Gislene Deixa eu falar Para elas É o seguinte Pessoal Faz sujeira mesmo Fica tudo brilhando Mas olha Como que você vai fazer Com a bombinha É assim Ó Ó Você vai ter que Girou a belarinha Ó Com muita paciência Olhando onde Não tem glitter Olha Tá vendo? Desse jeito Você não vai marcar O seu trabalho Não marca Fica feio Marcado Então presta atenção Para quem usar a bombinha Tá? E o prato? Onde encontra Essa bandeja? Essa bandeja É É Um prato personalizado Que o pessoal Da Da confeitaria Namorata Tá fazendo agora Né? E eles personalizam Pessoal Vamos lá Bate um pouquinho Que não é só a minha Que entope não Né? Ela foi todo lindo Né? E o Denis Vai ficar todo lindo Isso aqui é glitter Tá bom Comestível Não é com álcool É puro E aqui a gente vai É como se fosse um céuzinho O céu Pergunta Bate tá gente A Gianni mandou falar Que é sua fã Gianni gente Trabalha comigo Essa bombinha é o máximo Gianni trabalha comigo Melino Trabalha na loja Ó Tá vendo pessoal A de vocês é top Porque a minha é um sacrilégio Nair de Silva Alves Boa noite Boa noite E voando dos Santos Que marca Que é esse glitter? Então gente Esse glitter Ele É A glitter É da Art Decor Mas Existem várias marcas Tá bom? Que vocês podem estar comprando Que nem eu falei No início da live É A gente não Não vou ficar fazendo Falando Fazendo propaganda Quais marcas A gente dá dicas Né Pra vocês Mas tem de várias marcas Tá bom? Célia Souza Que lindo Tá brigando aí? Ó Que lindo Tá dando pra ver Dimento deles Tá Tá ótimo O brilho também? Também Dani Suzuki Boa noite Boa noite Grazi DC Que lindo Cristiane Becker Oi Seus bolos são um encanto Lindíssimos Muito obrigada Edivânia Boa noite Boa noite Edivânia Agora gente A pior parte Pra quem usa Esse tipo de coisa É limpar o prato E limpar a bancada Mas tudo bem A gente vai limpando Com calma Né? A gente fica toda brilhante O ateliê vai estar Todo cheio de glitter Eu tô todo cheio de glitter O Denis Tá todo cheio de glitter É um tema de ursinha Tá gente? Vocês vão amar o meu topper Eu amo trabalhar com topper É... Eu gosto muito de topper Então eu gosto de bolo liso Esfatulado A Belita Nossa Quanto tempo não vejo você em lives É gente Eu sumi mesmo Sumi por causa da minha loja Mas foi por uma boa causa Né? Agora a Artichatili É uma loja linda Bem legal E vamos limpar aqui gente Tenha um pouquinho de paciência comigo Tá? Porque eu não gosto de prato sujo Paula falou que é a primeira vez Dando aqui E tá amando Ai que legal Tá ó Bem vinda Viu? E aqui a gente vai fazer O resto do nosso bolo Gente Só assim estaria lindo Né? Eu gosto de brilho Gosto de De bolo espatulado Só assim eu já gostei dele Mas a gente ainda vai fazer Algumas coisinhas Curso online? Não Ainda não O Matheus falou que o brilho Tá indo até lá Vou retomar Fala de novo Gente Voltei Deu algum problema aí Cês tão me ouvindo? Então lembre-se Vai começar a voltar agora Ai meu Deus E agora? Voltou? Não Tá voltando Pode falando Que eles vão te ouvir Estão me ouvindo Pessoal Dá um joinha aí Pra mim Por favor Essa parte aqui é bem legal também Não quero que vocês percam Voltou Voltou Já voltou O que eu tô vendo ali Pessoal Tá certo? Dá um joinha aí A Jennifer falou que sim A Cristiane voltou Desculpa Desculpa tá É a transmissão Gente Eu peguei um pouco mais de chantininho Da minha Do meu bom Neca de Lacerda Oi Neca Tudo bem Neca? Não te vi É a florinha As vezes eu nem sei a cor que eu usei depois Quando o cliente pede o bolo Mas enfim Eu misturei Então eu gosto de secar as cores As folhas pra mim Eu gosto delas secas Né? Mesmo que for em bolo de criança Se compartilhar Depois consegue ver a live toda Consegue ver a live toda Gente Porque tem perguntas É A moça falou que perdeu A comecinha Ó Gente Eu gosto Pra folhas Eu ainda vou colocar um pouquinho mais De leite condensado Por quê? Porque o bico folha Não tem aquele biquinho O bico de pato Ó Ó Ele fica com Um biquinho feito Fica muito mais bonito Do que aquela coisa grosseira Ó Assim Denis Tá certo gente? Tá dando pra vocês verem? Amaciou o chantininho E tá aqui Nádia tá aqui de Portugal Te assistindo Ione Boa noite Boa noite gente Boa noite pra quem tá chegando Compartilha a live A gente vai fazer um bolinho Eu tô fazendo um bolo de topper Simples Mas bonito né Cheio de brilho Aí Diana perdeu o começo Compartilha a live gente Você escolhe os modelos Ou os clientes? Tem muitos que deixam eu fazer Mas outros mandam pra mim Eu quero esse Eles vão no Instagram Pegam o meu bolo E falam que eu quero esse Mas tem cliente que fala Pode fazer do seu jeito Aí eu faço do meu jeito E o jeito é sempre assim Eu gosto de algo clean Nem com muito bico Nem muitas cores A não ser que o cliente peça Eu vou usar Eu vou usar o bico folha Gente 352 Tá? Olha aqui É o pequenininho Delicado Porque o nosso tema é delicado É da Mago Tá certo? Levanta a ponte ali pra cima Isso É o bico de pato 352 Tá bom? Elza Roma Boa noite Japão Boa noite Qual a diferença de glitter Com álcool e sem álcool Cleusa de Mogi das Cruzes Como ela chama? Cleusa Cleusa O álcool a gente usa nos pós Os pós-nacarados Tá? E o glitter Ele não necessita desse veículo Pra sair da nossa bombinha E dar esse Esse show de De brilho Entendeu? Por exemplo Aqueles nacarados Azul O nacar mesmo Rosa Você tem que olhar como eles são Se ele for em forma de glitter Que nem esse aqui Assim ó Grossinho Ele não precisa de álcool Tá? Vamos lá trabalhar com o bico Eu sempre começo por trás A vasilha comprou na Na feira né? Na Fipan Foi naquele Como chama aquela loja? Na Riso Confeitaria Riso Confeitaria Ó Eu aperto Puxei Ó Apertei Puxei Tá vendo? A essência que é Você Deixar o seu chantininho fluido Olha como é importante Puxou Olha o biquinho Gente Se vocês não deixam ele fluido Fica um trabalho feio Poroso Ó Viu? Qual que é esse brilho azul? Esse daqui não é o brilho Ele é o glitter azul claro Ó Aqui eu vou fazer como se a ursinha fosse estar numa Não é grama não Mas em umas folhinhas tá? Esse aqui não é o bico Que faz aquele chuveirinho É o folha mesmo Ó Eu gosto mais Você cobra arte ou só o quilo? Eu cobro arte Tem bolos que a gente cobra arte sim Porque tem bolo que é muito trabalhoso né? Qual é o tamanho desse bolo? É o aro 15 Tem um quilo e meio Tem dez de altura né? Sim Dez de altura Ó gente Só um pouco de paciência Que eu tô fazendo as minhas folhinhas tá? Ó Aí vocês puxam Olha como ele fica Tá vendo? Bem hidratado Tem pergunta deles Não deixou eu ficar sem falar Tem outro jeito de colocar glitter Sem ser com a bombinha? Pra dar esse efeito Eu não conheço Só com a bombinha Pra gente conseguir esse efeito assim Quando você vai colocar por cima Aí sim Você pode pôr com a mão Com a mão com o dedo assim Ou pincelzinho Sabe? Mas sem ser Não conheço Qual que é a marca do glitter? Esse daqui é o Art Decor Ó Aqui está Onde vai ficar Minha ursinha Olha o brintinho Delicadinho né? Aí eu vou montar o cenário Pessoal Porque aqui vai ser o céu dele E aí a gente vai montar o cenário Tá? Gente eu uso toppers Essa aqui Oi Caiu Ó não É minha ursinha Ó Tá vendo? Que linda Nossa ursinha E aqui nós vamos colocar ela aqui na frente do bolo Eu vou escolher uma frente A gente olha Ver onde está mais bonitinho né? E a gente A Jennifer falou que é a primeira vez E está adorando Você explica bem Obrigada viu Jennifer Tatiane Achou lindo Que nem eu disse no começo Na live É algo simples tá? Perguntou A Roselaine perguntou qual o valor Do que? Do bolo Seria esse bolo aí Aí a gente tem que fazer um orçamento Por causa do recheio Tudo né? E os toppers E varia de acordo com a região né? Varia muito de acordo Esse tipo de tabuleiro você pega de volta Ou fica pro cliente? Eu costumo colocar O valor No nosso No nosso No nosso quilo Tá bom? Olha pessoal Florzinha A gente vai brincar Aqui agora com as florzinhas É tudo topper Tá bom? Matheus está vibrando aqui Matheus Está achando lindo? Está mandando uns emoji aqui Gente Fala a verdade Se isso aqui não é uma graça Essa menininha A Tânia Esper falou que está lindo Olha gente Que bonitinha Isso menina Nossa realmente está linda Vamos pôr umas nuvenzinhas Ana Moreira Chegou Oi Ana Sueli muito lindo Maria Esther lindo Olha aqui O pessoal está amando A gente está brincando aqui Como se ela estivesse num parquinho Num parquinho Estúper é papel fotográfico? Não É outro papel É scrap É scrap Ó Vamos pôr aqui uma nuvenzinha O pessoal está amando ali Ai gente Obrigada Eu faço de coração De verdade Ó Várias nuvens aqui no nosso parquinho Opa Vai aqui Ó Quem está gostando Me fala por favor Todo mundo Todo mundo Sempre arrasando A Cíntia Boa noite Alê Sou de Sacoarema Boa noite Está linda Olha É para É para Chá de bebê Algo para criança A gente põe Sempre arrasando Bem mozinha A minha borboletinha O pessoal está apaixonada Rosimeira Estou apaixonada Por esse verde Esse também Eu e esses verdes Gente Aqui Cláu A Cláu Souza Confeiteira mais caprichosa Desse mundo Ô meu Deus Hein Já pensou? O pessoal está amando mesmo Nubia Onde compra esses toppers Isso aqui gente Aqui onde eu moro Aqui em Malá Tem uma pessoa Que faz para mim Mas aí vocês veem Na região de vocês Quem faz trabalho no scrap Fica muito melhor É mais caro Não vou mentir É bem mais caro Só que vale a pena Né gente? Vale bem a pena Melhor do que papel fotográfico Porque tem brilho Vocês veem que esse daqui Tem um brilho perolado É diferente do brilho Do papel fotográfico Né? O topper Ele em contato com o bolo É um papel específico É um papel específico Isso Como esse bolo Esse bolo Eu estou fazendo a demonstração Eu não coloquei Atrás das minhas nuvens A gente costuma colocar É... Como é que eu vou falar para isso? Acetato É um acetato Isso Aí a gente vai e espeta no bolo Esse daqui Ninguém vai pegar Só foi para demonstração mesmo E vou confessar Que passou batido o acetato Mas a gente Costuma colocar Tá certo? Mas esse daqui Está sempre com acetato Está sempre legal É próprio para o nosso bolinho E o nosso bolinho Foi finalizado Ó A nossa ursinha De balão Vocês gostaram? Eu amei Ficou lindinha Olha Simples Mas Dá para decorar uma mesa Né? Para um ex-versário Para um chá de bebê Né? A Helen Helen Cristina Te acompanho Desde aquela época Do seu acidente Ah Helen Graças a Deus Você está aí arrasando Obrigada Viu? Obrigada Sempre nessas lindezas Obrigada Qual o tamanho da forma? É 15 15 por 10 Isso 15 por 10 Tá? Vamos relembrar Algumas coisinhas Para a gente finalizar Nossa live E eu quero agradecer Todo mundo Eu usei o verde folha Porém Sempre fechando Ou com marfim Ou com marrom A gente fecha Para dar esse tom Mais elegante Podemos dizer assim No meu modo de ver É claro Eu usei o marfim Para o fundo do nosso bolo Eu usei O glitter azul claro Com parata Para dar esse efeito Tá certo? Para as nossas folhinhas Foi o bico 352 Tamago É o bico De pato Né? Tá vendo? Ele é assim Eu usei esse biquinho E a espátula decorativa Tá certo? Cheia de risquinho E foi isso Eu brifei Nada Com muitas técnicas A gente tem que fazer Com o amor que dá certo E o chantilinho A gente tem que Deixar ele bem hidratado Para a gente ter Um trabalho bonito Né? Para a gente apresentar Para o cliente Um trabalho com excelência Que eu acho Que isso aí É o que mais Vale a pena Na confeitaria Né? E em tudo Né? Na nossa vida Mais alguma coisa? Núbia Amor Não te conhecia Virou fã Obrigada Núbia Gente Muito obrigada Quem ficou aí Até agora Me ouvindo falar Para ver esse bolinho Muito obrigada De verdade A Marilda ficou E ela falou assim Boa noite Eu sou de Sacoarema Rio de Janeiro Lindo demais Obrigada Qual o nome do glitter? É Art Decor As florzinhas São comestíveis? Dessa marca aqui Não gente Tudo que é feito É a papelaria Aqui nada é comestível Tá? É tudo em scrap Tá pra ver? Não adeus E é isso pessoal Eu quero agradecer Cada um que ficou aí Aline Obrigada Obrigada de coração Por esse convite Mais uma vez É Eu aceitei Sempre aceito Né? Gente Eu quero agradecer Vocês aí Que ficaram comigo Minhas redes sociais Estão abertas Para vocês Qualquer dúvida Alessandra Torres O Face E Alessandra Torres Underline Oficial O Insta Tá bom? Qualquer coisa Só me chama lá Obrigada Aline Deus abençoe vocês E até a próxima Se Deus quiser E permitir Né? Fica com Deus Tchau 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 Tchau